As propostas para reduzir a emissão de gás carbônico estão na internet para uma consulta pública. A ideia é desenvolver planos setoriais e promover uma economia de baixo carbono. O repórter Adilson Mastelari explica para a gente como participar. Adilson Mastelari, boa noite. Boa noite, Renata. Com essas consultas públicas que já estão abertas, o governo espera receber muitas propostas que venham contribuir para reduzir a poluição, ou melhor, para reduzir a emissão de gases nos setores das indústrias e também da mineração, da saúde, dos transportes e de mobilidade urbana. E para falar mais sobre isso, para a gente ter mais detalhes, eu vou conversar agora com a Karen Suassuna, que é diretora de mudanças climáticas do Ministério do Meio Ambiente. Essas consultas vão ser feitas pela internet? Isso mesmo. Os planos estão disponíveis para consulta pública na página do Ministério do Meio Ambiente e nas páginas dos ministérios que coordenam os planos até o dia 15 de agosto. E é um formulário que vai estar disponível na internet? Exatamente. A pessoa entra, baixa o plano e vai preenchendo o formulário com as suas sugestões, dúvidas e contribuições. Qualquer setor, qualquer pessoa pode participar? Qualquer setor, qualquer pessoa pode baixar, tendo acesso à internet, entrando no site do Ministério, vai poder baixar e contribuir com essas consultas. E durante quanto tempo essa consulta vai permanecer no ar? Então, a consulta fica no ar por dois meses. Elas foram abertas no dia 15 de junho e elas permanecem no site aberto até o dia 15 de agosto. Bom, levando-se em consideração que são dois meses de consulta aí na internet, o governo deve receber muitas propostas. Elas vão passar por uma análise? Exatamente. O Comitê Interministerial de Mudança do Clima vai olhar as contribuições que foram oferecidas pelos cidadãos e aproveitar as contribuições possíveis e enriquecer os planos setoriais. Você falou em comissão interministerial. Significa que o Ministério do Meio Ambiente está nessa consulta com outras parcerias? Exatamente. Cada plano setorial é coordenado pelo Ministério envolvido. Então, o plano de transportes é coordenado pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério dos Transportes. O plano da saúde é pelo da saúde, indústria pelo Ministério da Indústria e o de mineração pelo de Minas e Energia. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que a consulta já está aberta e ela pode ser avaliada. Ela pode ser... Para você fazer essa consulta é só ir direto na página do Ministério do Meio Ambiente na internet.